Pois é, senhoras e senhores, vocês também não acharam estranho aí que o último jogo que a gente jogou nesse canal também tem a ver com espaço e seres extraterrestres? Pois bem, hoje não vai ser diferente. Deixa eu tirar esse espaço na minha cara, muito obrigado de nada, tá? Porque hoje vamos jogar aqui mais um game de Nintendo Switch, com esses dois controlezinhos maravilhosos aqui, que no caso é o jogo chamado Pidge. Eu não tenho uma tradução pra isso, é literalmente Pidge, tá? Dá pra você fazer várias piadas e trocadilhos com essa palavra, mas eu vou economizar aí a dura de cabeça que vocês vão ter com essas piadas horríveis, tá? Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, mais um jogo feito aí pela Red Deer Games, que no caso me providenciou uma cópia deste game. Muito obrigado desde já, e como vocês já sabem, estarei aqui conhecendo os games junto com vocês, e estarei deixando o link dele aqui embaixo na descrição pra quem se interessar, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos conferir Pidge, porque afinal de contas eu não pedi por isso, mas eu espero não me arrepender. Eu falei que a piada ia ser uma bosta, né? Vamos pro game, dane-se. Olha, eu poderia até voltar e refazer essa parte, mas eu vou deixar porque foi engraçado, tá? Essa era a tela de título, tá? Sem querer, eu acabei apertando o analógico e ele pulou. Tá? Mas enfim, senhoras e senhores, estamos aqui então com o Pidge, tá? Vamos dar uma conferida neste game, temos duas opções aqui. Parece que vai ser mais um daqueles jogos lá bem minimalistas, mas eu acredito que tenha aí um significado profundo por trás, ou eu posso estar errado. Pode ser um jogo de desenho também pra gente se divertir e desenhar feito um idiota. Não faço a menor ideia, os jogos dessa empresa nunca me decepcionam e me surpreenderem, tá? Vamos ver se agora vai ser diferente ou não, tá? Bom, vamos aqui no Helping Options, só pra gente ver o que temos, tá? Playroom Ih, tem dois players, hein? Como jogar? Impide você controla o Kurt, se mova usando os botões direcionais e aperte esse botão para pular, ok? Kurt pode jogar uma gema que cria um fecho, no caso, né? Aperte ZR para jogar uma gema. Usa os botões direcionais para manusear dentro do... enfim, da parada, né? Isso dura nove segundos, dois podem ser ativos ao mesmo tempo. Você pode cancelar apertando ZL e apertando ZL duas vezes para cancelar os dois, ok? Usa os itens que o Kurt acha apertando os botões L e R. Beleza, boa sorte. Se o jogo me fala boa sorte, eu já sei que eu vou me lascar e não vai ser pouco, não. Vamos começar, então. Vamos ver. Ok, temos o modo co-op e o single player. Como estou solo, eu vou no modo single player, tá? Modo normal ou hard? Vamos no normal, velho. Nunca joguei o game, não sei o que esperar. Vai que eu tomo um apanhado de porrada na primeira fase, né? Ok, isso é um planeta que a gente conhece. Isso é uma escola que a gente não conhece. Tá, tem um monte de Super Mario Bros aí. S, A, K, P. Caraca, é um foguete? Escondido, mano? Babra, hein? Somos alienígenas. Quase, né? Não é porque a gente está no espaço que a gente é alienígena, né? Ok. Isso aí já está me lembrando daquele filme lá da escola de super-heróis, lá que o ônibus sai voando, tá ligado? Alguém já assistiu esse filme? Esse filme eu não tinha que ir pra caramba, velho. Nossa, eu achei que ele tinha morrido por um momento. Ele só foi a mimir e foi parar em outro planeta, mano. Perdeu o busão? Eu também já perdi o busão, assim, velho. Dormi, perdi o ponto. Foi uma porcaria. Tive que voltar correndo. Ixi. Ok, aqui estamos. Caraca. Oh, o jogo é bonito, hein? O jogo é bonitão, cara. Mas é pequeno, velho. É pequeno que nem o meu dedo mendinho, velho. Rapaz, o jogo está bonito. Nossa, velho. Quer ver que vai ser um jogo de plataforma cinemático, velho? Tipo, igual aquele Another World ou Heart of Darkness do PS1, mano. Está com cara, pelo menos. Landing. Seria pousada, né? O lugar que você pousou. Cara, que jogo bonito. Aperta e segura esse aqui para fazer um pulo mais longo. Ok. Já está sendo um jogo bem diferente dos outros jogos que a gente jogou da empresa, né? O que é isso, mano? É o Rei Caveira? Ixi, olha lá. É o puro osso do Billy Mandy. Tem o... A bomba e neve é a mãe das naves. Senhor, eu peguei no sono no ônibus e o motorista me dropou aqui. Você pode me dizer quando sai o próximo ônibus para Whistlon? Isso não parece certo agora, não é? Mas você está com sorte, criança. O ônibus indo para Whistlon deve estar chegando a qualquer minuto agora. Você é bem-vindo para aguardar conosco. Bom, ok. Eu consigo sentar aqui no sofá? Bom, vou ficar aqui. Ah, sim. Se o ônibus está vindo... Tem que esperar. Já pensou isso aqui? É tipo o Far Cry, se você espera certos minutos você zera o game? Que isso? Bom, isso é uma mentira. Você não é daqui, é? E você quer sair agora? Eu também. Mas se você esperar aqui com eles, você vai esperar durante um longo tempo. Mas aquele homem disse que o ônibus estava vindo a qualquer minuto? Gregory? Gregory é fogo, né? Gregory? Ele era só uma... Caraca, ele era uma criança. Ele era só uma criança quando ele começou a esperar daquele ônibus. Não era muito mais velho que você. A sua geração está tendo problema aceitando as mudanças que acontecem por aqui. Você está dizendo que ônibus não passam mais aqui? Eles devem ter mudado as rotas ou alguma coisa? Tem algo errado com o tráfego aqui. Com o tráfego, né? Tráfego é fogo, né? Tráfego é outra coisa. Ninguém sabe porquê. Tem rumores que os ônibus ainda saem da cidade grande. Mas não tem como chegar lá porque o tráfego local também parou. Isso é um pesadelo. Tenho certeza que deve ter um jeito de chegar à cidade. Quero dizer, se eu andar... Eu vou andar se eu precisar. Andar até a cidade? Eu não recomendaria isso. Mas se você quiser tentar de qualquer maneira, A única rota que eu conheço é através do velho castelo. Eu não ouvi falar de ninguém que conseguiu passar através de lá em anos. Está tudo fechado. Eu preciso tentar. Você vai vir comigo? Eu não vou ficar aqui mais qualquer minuto. Infelizmente, eu não posso. Boa sorte na sua jornada. Eu espero que você encontre o seu caminho para casa. Qual é o seu nome, por sinal? Kurt. Ah, fofo, mano. Pô, é realmente se a gente tiver que esperar... Ah, sim. Talvez se você esperar 80 anos no tempo real com o jogo aberto, Talvez abra um final novo, né? Eu não sei. Tenho louco para tudo. Talvez o ônibus decida passar, velho. Talvez passe o 25 Marte, tá ligado? Ou o 27 Piraporinha, que te leva lá. Ok. Nossa, esse jogo está me passando também uma vibe de limbo, tá ligado? Que também é um jogo de plataforma arcinomático, né? Vamos pegar a estrela. Olha que musiquinha gostosa, velho. Olha. Nossa, que jogo delicioso, velho. Exceto quando eu morro desse jeito. Aí acabou a jornada do moleque, mano. Ele morreu sufocado no espaço. Tem de fim. Toma cuidado de como eu pulo, né? Me empolguei um pouco pegando ali os bagulho. Pô, eu não posso colocar ainda o fecho aqui, né? Corre, moleque! Ai, que musiquinha gostosa, velho. Tomara que esse jogo não seja tão curto igual aquele outro que eu joguei, que eu gostei bastante, que era o jogo que você tinha que interagir com os... Não, droga. Você tinha que interagir com os desenhos e tudo mais, né? Só que eu zerei o jogo, tipo, literalmente no vídeo que eu fui testar o game, velho. Era um jogo que eu estava curtindo bastante a pegada dele e tudo mais, a vibe relaxante dele. Mas, infelizmente, ele foi muito curto. Pelo que eu... Tá difícil. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que esse jogo é maior, no caso, né? Porque ele tem um sistema de save, tem co-op e tudo mais, né? Eu tenho que tomar um certo cuidado. Essas plataformas que caem aqui estão me lascando, irmão. Eu tenho que também tomar cuidado com o time que eu pulo. Porque se eu cair pra baixo da beira, ele vai se matar, né, cara? Isso não é o que a gente quer. O que a gente quer fazer é chegar em casa, né? Não se matar. Cuidado aqui. Beleza. Aparece um cavalo isso aqui. Beleza, ok. Chegamos. Chegamos. Com 16 estrelas. Opa, pera. Ah, dá pra você andar abaixadinho. Beleza. Caraca. Ô, cara, esse jogo tá muito bonito, velho. Meu Deus, estão de parabéns, viu? O jogo tá muito bacana. Carregando. Tem um moço cuidando de marionete ali. E aí, meu nobre? Como é que você tá, meu cobre? Beleza, meu xobre. Vamos interagir com ele. Parece o Gepito, mano. Ou é uma véia, né? Acho que é uma véia. Nossa, essas vozes gruindo. Muito estranho, velho. Eu não vi você aqui antes. Você é um daqueles garotos que vem aqui colocando seu nariz onde você não é chamado, não é? Não, madame, eu não sou. Eu só estou no caminho pra cidade. Eu só quero pegar o ônibus pra casa. Que lugar é esse? Esse costumava ser o lugar de trabalho dos antigos dias. Mas as coisas mudaram muito. Eu sou o único que vem aqui. Eu sou a única que vem aqui agora. Não estou surpresa. É muito longe da hospitalidade. ser um lugar hospitalar, alguma coisa assim. Sei lá. Chegar na cidade não é uma tarefa fácil. Sinto muito. Os guardas estão por toda parte. Você deve manter a guarda baixa quando estiver em volta deles, né? No caso. Eles não gostam de pessoas andando por aí. Não se metam em trabalho. Caraca, mano. Mas, tipo, ele não gosta de pessoas? Não trabalha como policial? Oxi. Vai home office, mano. Que isso, cara? Eu só sou um garoto que quer pegar o ônibus, mano. É... Com o passar da aventura, tem alguns souvenirs que o Kurt pode coletar. Procure por eles, que eles são meio difíceis de encontrar, tá? Achamos um ticket ali. Obrigado, game. É o que? É o bagulho da fábrica de chocolate? Do Ilion, cara? Ah, bom. Eu posso coletar algumas memórias desse lugar. Parece que eu vou ficar um tempinho aqui. Esse velho ticket de ônibus, ele tá... Ele passou do vencimento, mas é um belo souvenir. Eu vou ficar com ele. Pô, que da hora, velho. Ô, esse jogo tá aparentando ser tudo que eu gosto, mano. Dá pra pular na cabeça dele. Morri que nem bosta, velho. Que isso, mano. Ok. Então, aparentemente, pelo menos até o momento, não tem como você matar inimigo. Tem que escapar deles, né? Bem comum pra jogos de plataformas cinemáticos, né? Vamos tomar um certo cuidado aqui. Pera, calmou, calmou. Cuidado com os mini Goomba aqui invencível. Let's go. Cara, esse jogo vai ser tudo que eu gosto, mano. Eu vou ter que jogar esse jogo em off também. Lasco, velho. Porque eu já tô gostando muito dele. Ok, vamos lá. Bom, o personagem, infelizmente, o Kurt não atravessa plataformas, né? Vou pular por cima do fogueteiro. Opa. Oh, 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 oh. Calmou, calmou, calmou meu nobre. Calmou, calmou, calmou meu cobre. Calmou, calmou, calmou meus nobres. Bom, não aparenta ter nada ali embaixo, né? Então eu vou por cima mesmo pra gente ganhar tempo, meus cobres. Cara, que jogo gostoso, velho. Ok, vamos dropar aqui com cuidado nas plataformas. Tem um laser maldito, mas eu já sei como escapar. Só você usar a plataforma como uma proteção pra você. Fácil. Ih, ó, os foguetes, mano. Cuidado com os foguetes aí, velho. Mano, eu sou bom em jogo de plataforma. Vocês não estão entendendo, cara. Eu sei o que eu tô fazendo. Quer ver que tem coisa secreta aqui? Falei que não tinha nada secreto, mano? Vocês têm que acreditar em mim às vezes. Tá, o que é isso que tem senha aqui? Aita, peste! Nossa, que susto! Nossa senhora! Caraca, essa me pegou desprevenido, mas eu confesso que me pegou de surpresa. Castelo da caverna. Aliás, caverna do castelo faz mais sentido, né? Não tem um castelo numa caverna, né, gente? Na verdade, essa é a caverna do castelo. Moleque, você tem sorte que você não morreu, cara. Se eu fosse você, eu já ajoelhava e ficava aí, mano. Quando começava a comer pedra, já criava um gado aí embaixo, tá ligado? Fazer umas plantações loucas. Ia ser bom demais o time Turner de borracha. Tem um cara mó de boa ali. O que será que esse cara faz? Bom, não sei se é algo que eu consigo acessar agora. Parece um bunker de guerra, tá ligado? E ele tá só de boa tomando chazinho dele. Ih, olha lá. O que temos aqui? Tá, aqui é a nossa mochila, no caso, né? Os souvenirs que a gente coletou até agora foram... Esse, literalmente, né? Vamos lá. Vamos interagir com esse baú. Vamos ver o que a gente pega. Ou o baú vai pegar a gente? Rapaz? O que é essa bola aqui que está voando? Ela não solta. Ah, legal. Você recebeu agora o feixe. Beleza. Vamos ver o que feixe de diabo é esse aqui. Ah, tá. Então o feixe faz você pular mais alto. Vai você meio que voar. Que bagulho bacana, irmão. Isso aqui vai ser interessante e vai ser útil, né? Acalmou. Pera aí. Deixa eu pegar todas essas paradas. Porque, afinal de contas, eu preciso... Ok. Ah, entendi. Então, no caso, eu posso usar o feixe aqui. Pra ele subir mais. E aí eu pulo lá. E pego. Nossa, dá pra ir até ali em cima, cara. Pera aí, moleque. Ah, dá pra você criar mais de um feixe. Caraca. No caso, dois no máximo, né? Aí você aperta o outro botãozinho aqui pra cancelar, mano. Pô, que massa, velho. Que gameplay satisfatório isso aqui, mano. Eita, virou o portal. Pera aí. Deixa eu cancelar aqui. Vamos tacar um aqui pra destruir esses bagulhinhos e pegar mais estrela. Porque eu preciso. Maravilha. Bom, eu creio que deva ter... Talvez assim. Talvez eu consiga sair. Bom, obviamente tem coisa ali pra cima, né? Então eu preciso ir pra lá. Vamos fazer a boa, então. Vamos ver o que temos aqui. Tá, você pode ativar dois feixes ao mesmo tempo. Isso eu sei, jogo. Muito obrigado. Você já me falou lá no tutorial, tá? Parece que tinha mais coisa ali pra cima, mas eu não sei exatamente como chegar lá. Tem como voltar? Bom, tem como voltar, né? E o jogo ele salva automaticamente a cada sala que você entra, o que é muito bom também. Se eu jogar uma pra cá, talvez? Não muda nada, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar ali em cima, cara. É um lugar meio específico, meio complicado de você... Tá, talvez ali eu consiga. Um aqui, outro ali. É, mas aí não muda nada. Tá vendo que ali em cima tem um monte, cara? Vou tomar pena. Acho que eu não vou conseguir subir lá não, gente. Bom, vamos seguir adiante então, né? Não tem muito que a gente possa fazer. Mano, esse jogo tá uma delícia, cara. Eu tô real surpreso, cara. Eu acho que de todos os jogos dessa empresa aí, da Red Deer, se eu não me engano, né? Esse foi o jogo que eu mais gostei até então, tá ligado? Facilmente, velho. Eu tô muito feliz por estar jogando isso aqui, velho. Porque é um jogo que tá muito intrigante, tá ligado? Tá, aqui pra criar um feixe horizontal, beleza. Olha essa música, que bárbaro. Música gostosíssima. Na verdade, esse jogo, ao invés de um jogo de plataforma cinemática, ele tá aparentando ser mais uma espécie de Metroidvania, né? Inicialmente falando. Pode ser que o jogo se mostre e ser outra coisa. Mas, cara, tá sendo uma mistura de jogo que eu gosto. Então tá ótimo, velho. Eu não tenho o que reclamar. Literalmente. Ok. Olha, molequinho voando, feliz da vida. Dando as nadadinhas dele. A filha sonora disso aqui tá muito boa também. Provavelmente eu vou usar essa música nos vídeos. Vamos. Ô, moleque, sobe. Vambora. Beleza. Próxima sala. Cara, isso aqui tá muito intrigante. Tomara que eu não zero o jogo em um minuto. Ok. Aqui vocês já sabem, né, gente? Faz bater na parede. Beleza. Aqui eu já sa... Não salvou. Preciso pensar em estratégia. A não ser que eu jogue talvez ali. Opa, tá. Eu preciso... Ai, meu Deus. Pera. Ok. Tá, obrigado. Consegui... Consegui me livrar disso aqui. Tá, preciso... Aê, beleza. Conseguimos. Nice. Vamos cancelar isso aqui. Parece muito que tem coisa pra lá, né? Mas eu não consigo acessar pelo visto, né? Tô me sentindo jogando Donkey Kong Country, velho. Nas cavernas do game. Por algum motivo louco. Ah, tá. No caso, os feixes, eles fazem sumir essas paredinhas, né? Tem coisa pra cá? Não, acho que foi só ilusão de ótica mesmo. Pera lá, pera lá. Vamos subir pra cá. Pô, eu não sei pra que serve esse coletável dessas estrelas aqui. Mas, com certeza, deve ser coisa boa. Então, tá ótimo, velho. Vamos lá. Let's go. Let's go. Beleza. Agora eu preciso dar um jeito de... Tá, muito obrigado. Eu sei que pode ser usado em espinhos, mano. Vou ficar tranquilo. Ai, meu Deus. Opa. Tá, eu vou precisar agora... Abortar meu plano. Calma lá. Primeiro sobe ali. Depois sobe... Eu sou ruim nisso aqui, velho. Tudo bem. Pelo menos o jogo me jogou aqui. Ele teve um pouco de misericórdia. Ai. Ai. Ah! Foi quase certo. Mas eu deveria ter jogado um pouquinho mais aqui, ó. Aí, agora vai, garoto. Vamos, garoto. Voa, moleque. Não, não é pra voar assim, mano. Não é pra voar lá pra baixo, não, mano. É pra cima, cara. Tá, agora foi. Beleza. É só eu ter calma, mano. E aí, ô Pinóquio 2, mano. Você pode jogar... Tá, eu vou... Vou trocar a ideia com o Spinóquio aqui. Tudo não é o que parece. Ah, dicasinha de segredos. Segredários, mano. A câmera tem tantos a ganhar a nossa vida. Mas não conseguiu, man. Não conseguiste, man. Vamos lá. Não sei, gente. Eu tô adorando esse jogo. Eu tô real adorando esse jogo, velho. Vamos lá. Vamo-nos. Vamo-nos. Acho que vai pra cá, né? Aqui eu taquei dois fechos. Dá pra atacar um outro aqui. Pra cancelar esse. Ixi, pera aí, mano. Vou precisar cancelar esse. Jogo esse. Cancelo. É, dá meio que pra você usar essa técnica. É pra você meio que ficar voando nas paredes, né? Só que você tem que ter uma precisão e uma coordenação meio boa, assim, né? Coisa que eu não tenho muito. Então vocês podem esperar que logo menos isso aqui vai dar bosta. Opa. Ok, ok. Nice. Taca aqui nessa... Não, não quero. Tá, aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou precisar ter uma coordenação do diabo aqui, né? Pera aí. Se eu tacar um aqui... Tá vendo? Como é que eu vou passar pra lá agora? Ah, é só atirar nos espinhos, né? Eu acho. Opa. Não, não é só atirar nos espinhos, não. É, ou pode ser isso também. Droga. Tá, a não ser... É, eu sou meio burro. Eu não sei pra que que eu tô indo lá pra trás. Eu posso só fazer isso aqui, ó. Pronto. Muito fácil. O que às vezes parece complicado, não é tão complicado assim, senhoras e senhores. Na verdade, é muito mais fácil do que aparenta ser. Tá, vamos lá. Vamos lá. Aqui ele tá mostrando pra você cancelar o feixe, né? O que é muito bom, diga-se de passagem. Porque se não tivesse essa habilidade, você tava ferrado. O jogo ia ser uma porcaria de você lidar. Mas como você pode cancelar os feixes, então é GG, velho. O jogo, ele tem uma temática, assim, muito simples. E uma pegada bem bacana, assim, no sentido de... É fácil de você pegar e jogar. Mas dá pra ver que exige bastante treinamento. E o jogo parece que vai pedir bastante das suas habilidades aqui, mano. Ó, ó, ó. Combando aqui os feixes de luz, mano. E essa música tá uma delícia, né? Vamos combinar, que essa música tá muito boa. Vamos lá. Morri que nem bosta. Morri que nem um imbecil, velho. Vou tentar de novo. Não, moleque! Moleque, você não pode fazer isso não, moleque. Vamos lá, velho. Vamos subir. Vem pra cá. Vem pra lá. Fala pra cá. Beleza, maravilha. Agora, deixa eu ver o que eu consigo... Na verdade, eu preciso tacar um pouquinho mais pra cima o feixe. Tem plataforma aqui, não tem? É tinha, né? Antes de eu desfazer as plataformas. Burro do caramba! Não deveria ter desfeito aquelas plataformas, gente. Tudo bem, gente. Estou aprendendo. Vivendo e aprendendo, mano. Ih, eu vou direto pros espinhos. Quer ver? Hum, ok. Salvou, salvou. Beleza. Agora eu vou precisar pensar em como que eu vou fazer isso. Se eu tacar um ali... Tá, é isso. É isso que eu preciso. Aí daqui eu venho pra cá. Pulo aqui no fe... Foi, 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 foi. Beleza. Agora é só... Não taca no mar de lava, moleque. Aê, velho. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Vou tirar essas plataformas daqui, porque isso aqui me irrita. Beleza. Aê. Acho que com isso a gente consegue já subir das cavernas, né? Vamos subir de... De uma forma mais elegante, né, senhoras e senhores? Beleza, bacana. Agora a gente chegou... Ué, não tava sem ali do outro lado? Tudo bem. Vamos descobrir que diabo de lugar é esse aqui. E aí, meu nobre? Como é que você tá? Nossa, é o véio do Up. Ó, eu não estava esperando qualquer visitante essa hora. Eu estou estudando as anormalidades astronômicas recentes ocorrendo no nosso sistema. Parece que as estrelas no céu estão desaparecendo. É... Ao longo dos últimos anos, os mapas estelares também... Os mapas estelares também estão sendo completamente alterados. Estou tentando achar uma explicação lógica para esse fenômeno. É, pra complementar isso, eu também tenho conduzido experimentos em todas as constelações estelares aparecendo na superfície do planeta. Eu posso colocar uma data aí que vai pra trás através de 330 anos, né? Que volta em 330 anos. Eu me pergunto se tem alguma conexão. Pro quê? Há muito tempo atrás, esse planeta foi comandado por uma família real, né? Um rei, uma rainha e um príncipe. Mas eles saíram do planeta há aproximadamente 350 anos atrás. Eu não vejo a correlação. Parece simples. Eu te digo o seguinte. Se você me trazer todas as estrelas que você coletar, eu vou... Ah, então é pra isso que serve as estrelas. Eu te darei itens valiosos para você em troca disso, né? Se você tem qualquer estrela agora, eu felizmente tomaria ela das suas mãos. Tente dispensá-las ali. Eu ainda preciso achar uma maneira de chegar na cidade. Alguma dica de como chegar lá? Você pode subir lá no porão, no sótão do castelo, se você quiser. Mas eu não sei se ele leva a algum lugar em particular. Aqui, eu vou abrir um negócio pra você. Tome conta de você mesmo, pequenino. Quem sabe que perigo bizarro tem lá em cima, né? Ok, o Kurt pode trocar as estrelas que você... Que ele coletou por itens úteis. Ok, vamos fazer a boa então? Eu tô com 146, mano. Vamos ver o que a gente vai pegar. Nossa, parece o Mario Galaxy, velho. O que é isso aqui? Ah, um veste de... Um veste é um item-chave. Ele protege o Kurt de ser danificado por inimigos. Caraca, mano. Então, no caso, é pra gente aumentar a nossa vida. Dá pra comprar mais? Acho que não, né? Pô, uma pena. Não dá pra comprar mais. Tudo bem, a gente já tem bastante estrela. Então, cara, isso aqui é um ótimo incentivo pra você coletar o máximo de estrela possível no game, né? Não tem nem o que falar, mano. E a gente sobe agora pro sótão do castelo. E aí, com isso, chegamos numa nova área aqui, senhoras e senhores. Nossa, e inclusive aqui parece que a gente vai ter que se esconder, bárbara dos malucos, hein? Voa. Ele voa mesmo, mano? Caraca, sei lá. Tá, então esse veste aqui, ele ajuda a gente a não ser... Pera aí. Eu só tenho um? Ih, mano, eu só tenho um. Eu gastei toda essa grana pra nada? Ixi, mano. Aí lascou. Então, você vai ter que ser, tipo, extremamente cauteloso com os seus bagulhos. Dá pra comprar outro aqui? Dá pra comprar outro. Assim, não recomendo muito, né? Porque, pô, é tão caro pra você tomar um hit e perder. Mas, enfim, de qualquer maneira, parece que vai ter vários itens diferenciados pra gente coletar neste game, né? Pera. Agora a gente vai subir com tudo aí, com dois feixes de luz, tá? Bom, galera, é o seguinte. Novamente, como vocês já sabem, esse tipo de vídeo é pra gente conhecer o game em questão, né? Aprender como se joga e tudo mais. Ver aí uns jogos com umas vibes diferenciadas. Este game em questão, eu me arrisco dizer, foi um dos favoritos aí que eu joguei desde todos esses jogos aí que as empresas têm me cedido e tudo mais. Porque, cara, é muito legal, é muito bacana, é um jogo muito intrigante e tudo mais. É um jogo com matemática simples, os controles funcionam super bem, tá ligado? Tem umas pegadas mais fáceis de você pegar e aprender a jogar. Mas parece que é um jogo bem difícil, partindo daqui pra frente, um jogo bem longo também, tá bom? Pelo menos assim eu espero, né? Eu com certeza vou jogar esse jogo em off. E se vocês curtirem o game, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, novamente, pra Nintendo Wii, tá? Então, deem uma conferida se vocês gostarem do game, aproveitem alguma promoção que rolar. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E aproveitem e me falem aí embaixo o que vocês acharam do game, porque eu fiquei intrigado aí e eu quero saber o que vocês têm a dizer a respeito dele também, beleza? Galera, dito isso, um beijo pra vocês, a gente se vê na próxima. Valeu, falta mais a nóis e tchau!